Uma comissão formada pelos secretários municipais de educação, segurança, direitos humanos e juventude, junto à polícia militar, estão visitando as escolas de Pinheiro. A ideia é desenvolver uma ação coordenada entre escolas, poder público e a segurança, no que diz respeito à orientação sobre o que fazer em casos de qualquer tipo de suspeita ou violação dos direitos de ensinar e aprender. Muito importante essa parceria, visto que nós estamos vivenciando um período muito difícil. Muitos alunos estão se sentindo intimidados por conta desses fakes que estão sendo disseminados na internet. Inclusive aqui na nossa escola criaram uma página no Instagram dizendo que aconteceu um massacre aqui na escola. Passei nas turmas conversando com eles, muitos já estão deixando de vir para a escola. Então eu acho importantíssimo para que a gente possa, toda a comunidade, se sinta segura e vir para a escola, porque a escola não pode ceder ao crime. Nos últimos dias tem se criado um pânico entre a classe escolar brasileira. Episódios recentes de invasão de escolas e até mortes de professores e estudantes têm provocado esse tumulto nacional. Aliado a isso, estão a falta de informação e as fake news. A gente vê que existe um objetivo incomum, ou comum, posso dizer, né? Que é manter a segurança nas escolas. Estamos aí com várias parcerias, a delegacia, a polícia militar no comando do CNILS, que por sinal já está fazendo um brilhante trabalho já, que é disponibilizando viaturas para as escolas. E o poder público municipal também unindo forças e fazendo um belíssimo trabalho, que é tentar dar garantia e dar uma segurança aos alunos e aos pais também. O que esta comissão está fazendo é orientar professores e gestores sobre o que conversar com os estudantes e principalmente como fazer em caso de suspeita de qualquer tipo de violação. Para combater aqueles fake news sobre violência nas escolas, é uma determinação do prefeito Luciano que nos pediu para que criássemos, formássemos o conselho municipal de segurança escolar, para que nós fizéssemos o treinamento, fizéssemos todo o planejamento de segurança nas escolas públicas e privadas do município de Pinheiro. Então, quer dizer, é um pool de segurança, polícia militar, polícia civil, guarda municipal, SMTT e várias secretarias, Secretaria de Direitos Humanos, Conselho Tutelar, Secretaria da Educação, com a Secretaria de Segurança, para nós coordenarmos essas ações de segurança nas nossas escolas. Estamos aqui com a ordem expressa do prefeito Luciano, do secretário Capadinho, onde nós estamos passando uma sensação de segurança para as escolas municipais, devido a esse ato de internet, esse ato de muita fake news também, mas estamos aqui atentos a esse ato covarde de alguns. Hoje, a comissão visitou as escolas de Lufreitas, José Ivan Cordeiro e Agostinho Ramalho, mas a intenção é que estas orientações atinjam todas as escolas municipais, tanto na sede quanto na zona rural. A gente montou um conselho de segurança e uma das decisões desse conselho de segurança é que a gente fosse visitar as escolas. Então, desde ontem, nós estamos visitando as escolas, a Guarda Municipal tem uma equipe, a SMTT tem uma equipe, a Polícia Militar tem outra equipe, e hoje a gente está todo mundo junto aqui nas escolas da sede, conversando com os alunos, mostrando para eles a verdadeira realidade da nossa cidade, que nós temos segurança, nós estamos ajudando, nós estamos trabalhando para fortalecer a segurança de cada escola, que esse é o nosso papel. O mais importante agora é tranquilizar professores e estudantes para que saia daqui a tranquilidade suficiente para atingir a sociedade e minimizar o pânico e acabar com os comentários e publicações falsas. A gente já tem coibido bastante. A gente viu que foi aquele surto de histeria coletiva, não foi só aqui em Pinheiro, mas no Brasil todinho. E, graças a Deus, aqui em Pinheiro, logo do início, começamos a participar mesmo, tomar conta das escolas, chegar em todas as salas de aulas, passando essa sensação de segurança, de forma que os alunos da nossa cidade, tanto da rede estadual, municipal e particular, tenham essa tranquilidade e essa paz para continuar suas atividades escolares normal. A gente sabe que não foi um fenômeno só daqui, de Pinheiro, mas sim todo o Brasil. E a gente aqui, a gente veio com todos os órgãos, tanto da prefeitura, da assistência social, da guarda municipal, da secretaria municipal de segurança, quanto uma polícia militar, polícia civil. E a gente, todo mundo, emmanado, de forma em rede, de forma a passar essa sensação de segurança para nossos alunos aqui da cidade de Pinheiro.